Pessoal, muito bom dia a todos. Vamos para a entrevista coletiva pré-jogo com o zagueiro Lucas Alter. A gente abre com um giro de pergunta para cada, dependendo do tempo. A gente pode abrir o segundo giro. Estamos também ao vivo no nosso canal oficial no YouTube. Seja bem-vindo você, torcedor do Goiás, que a partir de agora também passa a acompanhar a entrevista coletiva do zagueiro Lucas Alter. Bom dia, Alter. Vitor Pimenta do Mais Goiás. Alter, amanhã é um dia de decisão. Sua primeira decisão pelo clube está um pouco mais perto do seu primeiro título pelo Goiás. E eu queria saber como fica essa ansiedade do elenco, mas também sua em relação a isso. Você é aquele jogador que não dorme quando vai chegando jogos importantes como esse? Bom dia a todos. Qualquer jogo importante já gera um pouquinho de ansiedade, particularmente para mim sim. Com a grandeza do jogo, por ser uma final valendo o título, a gente sabe que o Goiás está um tempo sem ganhar um título. E também particularmente para mim, por ser o primeiro título com a camisa do clube. A gente teve na final estadual, infelizmente o título não veio. Mas estou ansioso, estou focado e esperamos deixar essa taça aqui em casa amanhã. Bom dia, Tandara Reis, Rádio Bandeirantes. Como é que vocês acreditam que será a postura do Paissandu amanhã, já que eles precisam buscar o resultado para quem sabe pelo menos levar a decisão para os pênaltis? Bom, eu acho que a equipe deles vai vir com a intenção de nos pressionar, até porque estão com resultado adverso. E tem que se esperar um jogo difícil, mas afinal, a gente vai com a nossa mentalidade de todo jogo, de já nos impor dentro de casa ainda. Mas a gente tem que esperar que vai ser um jogo muito difícil, isso com certeza. Eles vão tentar também vir para cima desde o começo, mas a gente está dentro de casa, a gente tem que impor nosso papel, fazer... Impor nosso ritmo para a gente sair campeão amanhã. O Goiás venceu a extinta Copa Centro-Oeste três vezes, é o maior campeão aqui da nossa região. E está aí a um passo de ganhar a Copa Verde pela primeira vez e quebrar um tabu que não é comum ao clube cinco anos sem conquistar um título. Você chegou ano passado, mas eu queria saber como está o capitão do time, o Tadeu, na convivência com vocês, estão perto de ganhar o primeiro título dele. Aqui ele está ansioso, está liderando vocês aí nessa conquista que está próxima? Não, com certeza, igual você falou, não é normal o Goiás estar a esse tempo sem ganhar o título. E do Tadeu o que eu tenho para falar é que ele é, na outra coletiva eu já falei, o nosso capitão, ele sabe conduzir muito bem o nosso grupo. E ele passa sempre muita confiança e tranquilidade para nós, deixa sempre a gente tranquilo para fazer o melhor dentro de campo. E o pensamento é esse, entrar tranquilo amanhã, cabeça boa, para a gente coroar esse, sair campeão amanhã dessa Copa Verde, que para nós é com certeza de muita importância. Lucas Alter, bom dia. Para quem está de fora, já vê o Goiás com a mão na taça. Vocês veem de forma diferente, por quê? Com certeza, porque futebol é jogado e peixe é pescado, né? Acho que todo mundo já escutou isso. A gente tem sim uma vantagem, não tem por que falar aqui que, ah, só que se a gente não entrar dentro de campo e deixar de fazer as coisas que a gente vem fazendo, que a gente fez no primeiro jogo, a gente não sai campeão. Então, acho que não tem essa de tacar a mão na taça amanhã, a gente tem que entrar em campo, fazer valer o fator casa, o fator mando de campo, o apoio da nossa torcida, que é sempre fundamental na Serrinha, e fazer o resultado. Independente de estar com os 2x0 já, a gente vai entrar com a mentalidade de ganhar de novo amanhã. Você falou do 2x0, na final do Campeonato Goiano, vocês que estavam do outro lado, com 2x0 de vantagem. O que aconteceu nos bastidores daquela final que você acha que vai ter do outro lado também, no Paissandu, que vai motivar eles a jogarem para fazer uma remontada na Serrinha? É uma motivação sempre a mais, né? Quando você está com o resultado adverso. Acho que eles vão entrar com a mentalidade também nessa, de não desistir, de buscar o resultado o tempo todo. Mas a gente está muito focado em nós, então a nossa cabeça está tranquila, o pensamento está só em uma coisa que é o título. Esse título da Copa Verde é o primeiro de muitos de vocês, com a camisa do Goiás, inclusive do Tadeu. É o primeiro do futebol goiano da Copa Verde e também o primeiro do Goiás dentro da Serrinha. Como é que vocês encaram essa personalidade, já que ganhar esse título também significa colocar o nome da história do clube? Acho que você falou muito bem de colocar o nome da história do clube. Não só eu, mas acho que todo mundo no elenco tem esse pensamento de colocar o nome da história. Eu particularmente cheguei ano passado, mas já poder ganhar um título com a camisa do Goiás vai ser muito importante, não só para mim, mas para o clube. Então, todo mundo está com o mesmo pensamento de fazer a história, porque querendo ou não é um título, vai ficar marcado. E o nosso pensamento está totalmente nesse título de amanhã. Valeu, gente. Obrigado aos colegas que participaram aqui da entrevista coletiva. Você, torcedor do Goiás, que acompanhou ao vivo no nosso canal oficial no YouTube. Uma ótima terça-feira a todos. Fiquem com Deus e tudo de bom.